Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da desinfecção de frutas, legumes e verduras, já que o cuidado com a higiene tem que ser ainda mais redobrado nesse período que estamos enfrentando. O produto que a gente utiliza para realizar esse processo é a água sanitária, aquela que a gente utiliza para limpar a nossa casa também. Vamos tirar algumas dúvidas que a gente pode ter e aprender como faz esse processo. Primeiro, sempre a gente tem que estar atento ao rótulo do produto, então verificar se há indicação da água sanitária para fazer a desinfecção de frutas, legumes e verduras. Outra coisa que é importante estar atento quando forneiro o rótulo é a concentração de cloroativo, que tem que estar entre 2 e 2,5%. Muitas pessoas me perguntam também da questão do hipoclorito de sódio e da água sanitária, se tem diferença entre eles. Na verdade, os dois produtos são bem similares, pois tem o mesmo princípio ativo. O que vai acabar diferenciando um do outro vai ser realmente o custo. Uma dica que eu dou para vocês é sempre ficar atento ao rótulo, pois o hipoclorito tem alguma diluição específica, então veja o que o fabricante recomenda. Outra coisa também que sempre me pergunto é a questão da utilização do vinagre. O vinagre não mata nenhum tipo de micro-organismo, mas na verdade ele vai soltar esse micro-organismo da fruta, do legume, da verdura, se tiver. Você pode utilizar esse processo, fazer, então você vai fazer a diluição de 4 colheres de sopa de vinagre para 1 litro de água, porém fazer esse processo acaba não cancelando a desinfecção de frutas, legumes e verduras com a água sanitária. Combinado? Outra coisa que é importante falar, qualquer fruta que a gente for retirar a casca ou qualquer legume, verdura que a gente for submeter à coxão, a gente não precisa fazer esse processo todo. Eu vou ensinar um pouquinho para vocês como eu faço aqui em casa, para vocês conhecerem esse procedimento. Então aqui eu tenho algumas frutas que a gente come com casca, por isso que é importante fazer, e tenho um pouquinho de alface. Então a gente começa o processo lavando esses alimentos em água corrente. Então a gente lava folha por folha, vou pegar algumas aqui, e fruta por fruta. Tem água corrente, lava bem para tirar todas as sujidades que pode ter no alimento, e vai colocando num outro recipiente separado. Normalmente um recipiente grande, se você for fazer em grande quantidade a desinfecção. Coloquei lá aqui no meu recipiente. O que é importante? Ler o que o rótulo vai falar da questão da diluição do produto, mas normalmente para cada litro de água a gente vai utilizar uma colher de sopa de água sanitária. Então aqui nessa java eu tenho dois litros de água que eu vou colocar aqui na minha bacia. Feito isso, aqui nesse potinho eu tenho a água sanitária. Então eu vou utilizar duas colheres de sopa. Uma e duas. Vou mexer bem aqui e deixar o produto agir por quinze minutos. O que é importante? Que os produtos fiquem imersos. Se precisar coloque mais água e se precisar também colocar uma tampa para fazer pressão, pode colocar também. E aí vai ficar essa diluição dez, quinze minutinhos mais ou menos agindo. Após isso eu vou escorrer essa água. Então retiro toda a água aqui e vou fazer a lavagem em água corrente desse produto. Para retirar qualquer partícula da água sanitária que tenha ficado. Finalizei isso, lavei bem o meu produto, vou deixar secar e daí eu posso armazenar em potes de vidro, pote plástico ou até aqueles sacos transparentes específicos para alimento. Normalmente vai ter a validade aí em torno de três dias, mas vocês podem ir acompanhando se o produto está bom ou não para o consumo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijo para vocês e até mais! Tchau!